Fala galera, hoje... Fala galera aí! Fala galera! Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco do nosso dia a dia aqui, o dia a dia na Espanha, não na Espanha, mas em Corunha, em Cuderedo, onde nós vivemos. Então decidimos começar a gravar uma série de vídeos pra mostrar pra vocês o nosso dia a dia. E pra começar essa série, nós queremos mostrar o nosso passeio com a Jessie, que isso é o que a gente mais faz aqui, porque nós vivemos num apartamento, e por viver num apartamento com um cachorro de porte grande, não é fácil. Então a gente tem que descer com a Jessie todos os dias, 4, 5, 6 vezes, e uma dessas descidas, desses passeios que a gente faz com ela é um passeio de uma hora, duas horas. Então vocês vão conhecer com a gente aqui o nosso bairro, por onde a gente caminha, e onde a gente leva a Jessie. Aqui é onde a Jessie faz as necessidades, ela está fazendo xixi. Ah, é esse aqui. Observe, é xixi, não é cocô, tá? Antes da galera começar a colocar aí, Ai, que porco, deixa a cachorra fazer cocô e não recolhe. Não, é xixi. A gente sempre sai com um saquinho, pra ela fazer as necessidades dela. Então a gente traz a Jessie aqui todos os dias nesse jardim, pra ela fazer o xixi, o pipi dela. Aqui embaixo, pra vocês conhecerem já onde a gente mora, né Jessie? É? Pra vocês conhecerem um pouquinho, ó. Aqui é um colégio. É, aqui embaixo. Aqui tem uma quadra, que não é do colégio, esse espaço tem um parquinho pra criança. Mas bem ali, daquela grade pra lá, é a escola aqui do bairro. Então, é uma área, é uma área bem legal. A gente desce aqui também com a Jessie, com outros cachorros pra brincar. E aqui é essa área aqui, pertinho de casa, no quarteirão da frente aqui de casa, é onde a gente traz ela, pra ela passear. Se quiser deixar ela solta, a gente sempre deixa a Jessie solta. Eu vou com ela presa. E a Jessie, a Fernanda já não tem essa confiança de deixar ela solta. aí eu já sempre deixo ela solta. Então, aqui embaixo. Tá? Espera, mamãe. Pra vocês já conhecerem, tem uma quadra. Olha só. É uma quadra society. Tá vendo? Uma quadra society pra galera jogar um futebol pras crianças, adultos. Sempre tem gente jogando aí. É aberta, é livre, é pública. A gente vai levar agora a Jessie aqui no parque, aqui embaixo. Esse é o passeio diário, né? De todo dia, assim. Quando não é um passeio que a gente vai pra um outro parque, não. Isso é um passeio rápido. Entre aspas. É. Então, mas a gente vai agora aqui pro... Pro parque onde a gente leva ela sempre. Pra brincar, pra caçar coelhos, porque ali tem muito... Muitos coelhos. Então ela fica ali doida, brincando, se divertindo. Vamos conhecer agora lá. Como nós estávamos falando, esse parque aqui, onde a gente traz a Jessie todos os... Entra, mosquito. Onde a gente traz a Jessie todos os dias, fica três minutos, dois minutos de casa, né? Caminhando. Então é um espaço muito bom pra ela caçar, brincar, correr, se relacionar com outros cachorros, que também aqui tem bastante. E a gente vai conhecer agora aqui. Aqui é essa entrada do colégio, também daquele colégio que nós já havíamos mostrado antes. Vamos lá. Vamos lá. Como tínhamos falado antes, aqui é uma parte, daqui pra baixo tem coelho, e a Jessy é... E a Jessy já entra no modo caça, embora ela não tenha caçado nenhum, mas ela é doida, né, pra caçar, não sei se pra comer, pra brincar. É distinta, não é caçadora, mas... A gente nunca ensinou ela isso, né, mas vamos aqui. Ah, aqui do lado, ó, eu vou mostrar pra vocês depois no final, aqui atrás tem um campo de beisebol, aqui atrás tem um campo de beisebol, um campo de rugby do lado, aqui é uma pista de bicicleta. Vamos lá, vamos lá. Tinha um, tinham dois coelhos aqui. Eles já entraram, porque viu a gente chegando de lá, a Jessy correndo desde lá de trás. Tinha dois aqui, um marrom com o rabo branco, Fê. Ah, eu sei qual é. Então aqui, se você mora aqui, você tá em Corunha, esse parque se chama A Ceia de Ama. A Fernanda pensou que era um coelho, era um cachorro. Esse parque se chama A Ceia de Ama, onde tem o... Esse parque aqui é aquele parque da academia, do vídeo que eu fiz da academia. Pra você que não assistiu, aqui em cima agora, ó, tá aparecendo aí o vídeo da academia. Muito legal, por sinal, muito barato. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Com certeza E vamos com a gente de Mali Dog